Bolsonaro fez o valor do dólar explodir desde que ele virou presidente. Mas você sabe o que isso tem a ver com o preço da sua comida? Vem comigo que eu vou te explicar. 60% de tudo que a gente compra no mercado é transportado por caminhões. Caminhões são movidos a diesel e o preço do diesel é definido pelo valor do dólar. Ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais caro ficam o combustível e o frete. E adivinha quem paga essa conta? Você mesmo. O aumento do custo do combustível e do transporte acaba sendo incluído no preço do feijão, o arroz e da carne que você compra no mercado. O dólar deixa mais caro até o pãozinho que a gente come no café da manhã, porque o preço do trigo está atrelado ao valor da moeda americana. Mas por que a culpa é do Bolsonaro? Porque em vez de trabalhar, ele só briga e cria confusão. O presidente sabotou o combate à pandemia, atacou a UNA eletrônica, fez passeata de tanque, ameaçou o STF. Quem vai querer investir num país assim? Não tem milagre, gente. A instabilidade política só piora a crise econômica. E dólar alto só é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal, como Paulo Guedes. Para milhões de famílias pobres, significa fome e miséria. Porque os preços aumentam, mas a renda do povo continua muito baixa. Não caia em fake news.